Estamos passando por uma garganta, eu acho que se chama Ziz, Z e Z. Muito bonito, rodeado por pedras, como todos os lugares, mas é um pouco mais apertadinho, então medo essas pedras caem em cima do carro. Província Midlet, eu lembro ter passado nessa região porque tem umas fotos. Estou lá embaixo. Olha a pista, que bacana. Estamos passando na cidade de Mekines, eu não me lembro porque eu vim aqui, mas eu já vim aqui. A verdadeira aventureira, nem viu se vinha cá. Aqui as coisas estão mais movimentadas, né, fica perto. A gente passou numa cidade lá pra trás que tinha o símbolo de uma maçã e que nessa outra perto também só vende maçã. Todo mundo vendendo maçã, eu não tenho banana e eu tenho umas laranjas. Olha, maçã, laranja, banana. Então o povo, olha lá, maçã, maçã, maçã. Então o povo aqui vive de maçã e laranja. Mais um daqueles lugares que eu não tenho a mínima ideia onde eu estou, mas tem um sinal ali, um roundabout, que mostra onde que a gente está indo, ouvindo. A gente está indo em direção a Fez. Então a Dússi deu uma parada ali pra esticar as costas. E dá pra ter uma ideia que legal que é essa vista aqui. Mas em Marrocos tem pedra, viu? Se pedra fosse um produto de exportação eles estariam ricos. Muito legal. Tá aí uma coisa que eu não pensei que ia ver aqui. Neve. Gelo, neve. Então nós devemos estar bem alto. Bom, lá fora estava friozinho. Então, realmente... E aqui é muito perigoso o que acontece. Está cheio de sinal, essas águas aqui que ficam acumuladas. E daí acontece o tal, olha lá, do hydroplaning, né? Que você vai acima da água e escorrega. Olha o enchente que deu aqui. Interessante o lugar. É, acho que derretendo a neve, mais a chuva. Espero que a estrada não esteja interditada em lugar nenhum aqui. Até pararam para tirar foto aqui, os turistas. Que nunca viram o flash flood assim. Estamos passando por um evento meteorológico que destruiu a cidade. Atenção. Reportagem ao vivo aqui da cidade, não sei o nome. Foi tão forte a chuva que começou a arrancar tudo o concreto do chão. Uau, precisa ver o nome dessa cidade para ver noticiário depois. Noticiário local. Uau. É, o negócio aqui foi feio. Ó. Todos os locais aqui preocupados. Estou vendo o que está acontecendo. Esse rio vai transbordar. Lama para tudo quanto é lado. Não lavou. Não lavou não, sujou. Agora não sei como é que chama o lugar aqui. E olha como é que está esse rio. Realmente foi uma coisa assim. Uma velocidade, olha. O nome dessa cidade já tinha. Então vamos aqui entrar. No McDonald's. Primeira vez entrar no McDonald's do... Primeira vez não. Para a Ducané é a primeira vez. Para mim é a segunda vez. Todo McDonald's eu tenho esse costume de ir no McDonald's nos países que eu viajo. Porque a gente já está cansado de comer. Para conhecer os sanduíches diferentes, se tem algum diferente. O que eu lembro é que tinha o que chamava Macsahara. Vamos ver se tem aqui. Está aqui o homem não sei fazendo o que. Vamos ver qual sanduíche interessante que tem aqui. Tem os tradicionais. E esse grande wrap é um diferenciado. Agora os outros são tudo os clássicos. Cadê? Original. Que é um pão, também aquele pão mais quadrado ali. Então estamos aqui na Medina. Estava atrás dos meus chinelinhos. Que eu achei eles aqui. Tem uma grande variedade. Tudo quanto é gosto. Tamanho. Tem a lâmpada do Aladim. Tem roupa do MC Hammer. Tem jaqueta de couro. E os sapatinhos. O que você não experimentou aqui lá para entrar na barganha? Você disse que ia experimentar um. A zona, a bagunça. Não, não. Me sim. É. Mas não roubando os turistas, né? Porque daí ele vai saber que pode enganar os turistas. Nossa, quanta coisa. Não, graças. Não, graças. Vai perguntar o preço do alçafrão aí. Ele disse que vai ficar três dias fechado. Entendi. O escote quer ficar aberto até o celular. Aí. Não, estou assistindo. Se quiser comer um ranguinho aqui. Então, estamos no Teneri. Uma das coisas que eu vim aqui ver. Em Fez. Foi isso aqui. Mas destruíram. Dava para ver toda essa área. O pessoal trabalhando. Mas hoje é feriado. Deconstruíram essa casa de banho aqui para eles. Daí tapou a vista para os turistas. Que daí não dá para ver legal. Era assim. Dava para ver tudo ali embaixo. Mas agora eles estragaram. Para os turistas estragaram, né? Então, não está tendo um cheiro forte, né? É cortume. Mas o cheirinho aqui pode ser bem forte. Eles dão até uma folhinha de menta para você cheirar. É pena, né? Um dos pontos turísticos de Fez estragaram. Então, depois que você vê lá em cima. Aqui são os materiais, né? As coisas feitas com couro. Só que aqui, né? Como é um lugar turístico, eles enfiam a faca. Mas tem tudo quanto é coisa de couro. Jaqueta, sapato. O problema aqui é que a hora que você vai num lugar. Daí já vem outro. Daí fala, vem visitar minha mãe. Que faz não sei o que tem. Daí acaba te levando para as lojinhas. E daí eles vêm de monte. E de caca. Mas tudo é a mesma coisa. Perfume, sabonete, etc, etc, etc.